É a fonte do funk, ô mané Conheci ela num baile de favela, essa princesa Fumando maconha, claro com certeza Fumando maconha, claro com certeza Eu me encantei, tô doido nessa danada Vou levar pra teta, pra tacavara Eu teutaco, tu taca, eu teutaco, Diego taca Que bacana, o linda ela se torne, 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 torne Eu teutaco, tu taca, eu teutaco, Diego taca Que bacana, o linda ela se torne, 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 torne Duas baras, que bacana, o linda ela se torne Duas baras Cozgo tá falando, cara, até Scott Porque tá ligado que o brabo tem nome DJ Diego Havaiana branco no pé Chamando a atenção delas Unha feita sem camisa Com shot caindo, mostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, elas ficam excitadas Não pode me ver passando na rua Me olha com manha, cara de safada A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque eu não tá de olho no meu corpo Você tá de olho no meu cara A mulher não me leva mal 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 Eu não tá de olho no meu corpo Você tá de olho no meu corpo Tô ficando conhecido como Iva de Tireca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Eu achava o DJ Diego fosse foda, mas ele não é foda, ele é muito foda